Ai, 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 essa vida de zumba, essa vida de fenda, o negócio não anda, ai meu Deus, tanta de zumba Eu batalho tanto, mas nunca me deu certo, essa minha vida, esse é o sofrimento Até quando, awe, até quando, esse sofrimento, mama Até quando, awe, até quando, já não aguento, mama O momento vai chegar, tua vida vai mudar, continua batalha, não desista Esse sofrimento, mama Já não aguento, mama O meu conhecimento me diz que tenho que procurar um bisca, pra trazer comida no bifa, guarda-salo, arrisca Viveram-se até quando, eu não sei, meus documentos caducaram Nas empresas em que eu deixei, perdi a vontade de viver, mas todos os dias eu vou à igreja Ela anda, eu busco a minha fé, chama o Camone, não se desespera A vida é assim, chegará com a hora, e provará do sabor da vitória Até quando, isso vai acabar, já não tô mais a aguentar Sofrimento, na vida é muito, o Cota é igual a te falar É verdade, mama, não é minto, já entreguei vários corrigos Até hoje, nunca me deram toque, tava bombando uma cantina O Cota me despediu, awe A falta de emprego faz o desempregado, mas nunca se sente acabado Menos derrotado, o cara vai numa família do teu lado Eu batalho tanto, mas nunca me deu certo Essa minha vida, esse é o sofrimento Até quando, awe Até quando, esse sofrimento, mama Até quando, awe Até quando, já não aguento, mama Meu momento vai chegar, tua vida vai mudar Continua a batalhar, não desista Oh, 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 o Iê, 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 iê Oh, 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 o Esse sofrimento, mama Oh, oh, oh Oh, oh, oh Iê, 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 iê Oh, 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 o Já não aguento, mama Batalho, batalho, batalho A procura de trabalho E não aparecendo Hoje ando me bralgando Se não estás atrapalhado, irmão, não se desespera Deus ajuda todo mundo, todo momento é assim de chegar Mas até quando o emprego vai chegar? Família quer sustentar, por ser desempregado Minha mulher acabou de basar Que se ama não te deixa, por isso eles vão punanga Vem contigo até o fim, levanta essa cabeça Tu sabes que a vida é assim Às vezes penso que isso é braga Mas essa batalha só acaba quando um dia eu entregar a vida Então não entras em declínio, porque tens a bênção do divino Até Calumbo eu conheci Por sempre acreditar nas orações Hoje estou sempre a pedir emprego que é bom, mano, nunca vi É só dando duro, sabes como é que é? A vida é assim, pode descrever, nunca desista Eu batalho tanto, mas nunca me deu certo Essa minha vida, esse é o sofrimento Até quando, ave? Até quando, esse sofrimento, mamã? Até quando, ave? Até quando? Já não aguento, mamã? O momento vai chegar, tua vida vai mudar Continua batalhar, não desista Esse sofrimento, mamã? Já não aguento, mamã? Eu já bati, vou de porta, mas nenhuma delas vai se abrir Já procurei, vou de emprego, até já pensei em desistir Deus é pai, não é padrão, é por isso que eu vou insistir Vou continuar dando duro e pra você que vou conseguir Puxei na estrada da vida Dificuldades sempre aparecem, mas outras sempre prontas pra partida Nada me derruba porque Deus é maior e como ele é só vencedor É tanto sacrifício, tantas batalhas, tantas quedas, já nem sinto dor Eu batalhei um tanto, mas nunca me deu certo Essa minha vida, estou sofrido